Olá, o Museu do Café da Fazenda Lagiado da Unesp em Botucatu atingiu a marca de 80 mil visitantes. O museu foi inaugurado em 2006. Lá é possível conhecer boa parte da história do país a partir de imagens, materiais e até móveis da época áurea do café no Brasil. Para comemorar o grande número de visitações, um dos porões da Casa Grande foi aberto. Nesse novo espaço estão expostos objetos utilizados na lavoura. Quem quiser agendar uma visita ou doar algum objeto deve entrar em contato por e-mail ou telefone. Outras notícias da Unesp ao longo da nossa programação.